E foi apresentado hoje pela polícia civil o rapaz acusado de matar um professor aposentado durante um assalto na área central de Londrina. Gilmar Rolim de Oliveira, de 55 anos de idade, era professor aposentado e tinha várias passagens pela polícia pelo crime de estereonato. Ele foi encontrado morto na tarde de domingo dentro desse apartamento localizado na rua Pará, no centro de Londrina. O local estava todo revirado e a vítima teve alguns pertences levados pelo assassino. O carro de Gilmar foi localizado pela polícia militar no residencial do Café. A partir da localização do veículo, a polícia civil chegou até o assassino. Após o atendimento ao local do crime, foi colhido ali pelo doutor Edgar algumas informações e a equipe de plantão da Furze e Roubos, logo de posse dessas informações, começaram então a conferência desses dados. Foi então que a PM acabou localizando o veículo na região do residencial do Café e policiais, astuciosamente, conseguiram informações junto a transeuntes e moradores que preferiram não identificar, deram características que possibilitaram aos investigadores identificar o elemento. Esse elemento contava com algumas passagens aqui na Polícia Civil e, através do seu nome, foi possível colher outros três endereços, os quais foram verificados e um deles estava o irmão do acusado. O irmão desse acusado acabou nos levando até o endereço do Tiago. O acusado foi apresentado à imprensa agora pela manhã, aqui na 10ª Subdivisão Policial. Tiago Henrique Rosa, de 19 anos, confessou o crime, mas negou que tenha matado a vítima para roubar. Versão esta que não convenceu as autoridades policiais. Ele nega ter praticado o homicídio. No entanto, as respostas dele por ocasião de interrogatório não foram convincentes, no sentido de que ele alegou que após ter um relacionamento com a vítima, ele queria deixar o apartamento, a vítima o impediu. Então, eles teriam entrado em luta corporal e, no momento em que a vítima teria desfalecido, ele teria amarrado, ao invés de ir embora. Então, você vê já aí uma contradição enorme, para quem quer ir embora, não precisa amarrar ninguém. Vai embora. Tiago Henrique falou com a nossa equipe e explicou como o crime aconteceu. A gente entrou em uma briga, como eu disse, eu deixei ele desacordado, eu nem sabia que ele tinha morrido, na verdade. Na versão do acusado, o programa sexual não teria acontecido. E, por esse motivo, vítima e autor teriam entrado em luta corporal. Ele queria, né? Daí foi a hora que eu disse que eu não queria e tal, e foi a hora que... Tiago Henrique falou ainda que não sabia que Gilmar tinha morrido, mas não soube explicar por que amarrou pés e braços da vítima. Se não, se ele acordasse, ele ia atrás de mim do mesmo jeito, né? No outro trecho da entrevista, o acusado alegou que teria conhecido o professor no dia do crime, mas também demonstrou desconforto ao ser indagado sobre o que estaria fazendo dentro do apartamento de Gilmar Rolim. Ele disse que era para me conhecer e tal, né? Ele até falou que ia arrumar um emprego para mim de segurança e tal, essas coisas assim. E eu fui mais nessa intenção, na verdade. O delegado não botou fé nisso não, tá? Não botou fé não.